E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de 70 mil reais em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Estamos aqui na conta do inscrito, ele ganhou o sorteio ontem. A gente vai depositar aqui na conta dele para buscar o profitezinho. Cupom SONHO, 40% de bônus padrão. 100 dólares, vai virar 140 e a gente vai para cima do profite. Vamos lá, agora a gente vai profitar aqui na conta do inscrito. Eita, caixa nova, iPhone 15, vou abrir duas. E ele usa aquela roletinha do CS2 que eu não gosto muito. Uma Desert Mac Industries e uma M4 Neonor. É, foi ruim. Guys, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela estratégiazinha no upgrade, na tranquilidade de Deus. Até 115 dólares. Até 115. Tá quente até de noite, o bagulho tá sinistro. O meu ar-condicionado tá no... 16... Hoje não vai ter live de NPC, não. Hoje não vou nem brincar com esse negócio de NPC, que hoje eu tô puto. Ih, ganhamos. Tá, ganhamos uma P250 de 10 doll pra ele aqui. Agora vamos atrás de uma cusp dessa. Vamos resetar a estratégia. Sem nada não sairá. Zé, até o momento... A gente depositou 100 dólares na conta dele. Até o momento estamos saindo com 19, né? Só que a gente ainda não entrou nem no saldo real ainda. Como que a gente consegue fazer a situação aqui? Clica o método. Basicamente, a gente vai com 1% do valor da skin 100 vezes. Não veio, a gente dobra. Ó, chegou aqui uma M4. Dá-lhe. E vamos seguir. Paulo, essa eu não sabia. Fico clicando o mouse e chega a falhar. É, então. Eu descobri recentemente também o chat que me ensinou essa estratégiazinha do... Segurar o enter. Só que não é uma ou duas tentativas, né? São 100. Tipo um martingueio da Deep Web. Pronto, agora a gente já vai dobrar de novo. Vamos para uma skin de 20. Salão, se eu depositar 11 dólares lá com cupom, eu ganho 11 tickets para participar do sorteio mensal? Para todas as facas e até a Alpe? Sim. Sorteio mensal, sim. E se você depositar 11 dólares, você vai ter 11 tickets para ganhar o sorteio do dia também, né? No caso, hoje vai ser a... Opa, deu bom. Navaja Fade. Então, guys, com o bônus até o momento, a gente já ganhou 30... Quase 40 dólares aqui. Pegamos uma M4, uma Desert, uma P250 e uma Glock. Assim que a gente está tendo um resultado bem legal na conta dos inscritos fazendo essa estratégia, viu? Resultado bem legal mesmo na conta dos inscritos fazendo isso. Ah, Saulo, mas... Você não tenta a faca? Ali na Dash não fica... Sabe? Só se estiver na live aqui mesmo, mas... É que a Dash é muito grande, velho. Não é todo mundo que vende na Dash que é da live, não. A Dash é imensa. Ó, chegou a Glock. Saulo, essa estratégia tem como controlar a banca muito. Mais chance de profite. Justamente, justamente. Tipo, você controla... Certinho ali, sabe? Tu sabe que, tipo... Tu vai gastar para chegar nessa USP 10 dólares. Aí tu vai gastar para chegar na outra skin, você vai gastar tantos dólares. Eu sugiro que faça nessa pegada. Se você depositou 100 dólares, começa na de 10, depois aumenta para uma de 20, depois aumenta para uma de 40. Porque se você for direto... Opa, vamos aumentar para uma de 20 aqui. Pode ser uma Tech Nine desse Mator. Bem legal. Eu recomendo que seja 10% do... Você, tipo... O início da estratégia seja mais ou menos 10% do valor da banca. Então aqui a gente vai 20 dólares. Já vou parar de esquipar na Decimator, hein? Já foi mais ou menos um 100. Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar, vou parar... Vou parar. Vou parar. Mais um de 19. Parei. Olha, existe a possibilidade de pegar uma faca com 1 dólar. Então se tu depositar 1 dólar e tentar a faca, a chance sua é muito pequena. É muito pequena a chance. Mano, já pegamos o papo de 76 dólares e a gente depositou 100. Então, tipo, chegou nessa situação aqui. Triste ou já não saio mais? Talvez essa seja a hora de eu esquipar uns 100 tiros e ir atrás da faca? Sim, talvez seja. Agora, aqui a gente vai fazer a estratégia bonitinha. Vamos voltar para uma skin de 10 dólares. Uma alp duality. É uma estratégia demorada, mas que a gente já percebeu que a demora compensa, né, clã? Ó, labeste. Acabou de fazer profit. Profit na tela. Faquinha top. Talvez valha a pena. Vamos lá, vamos ver. Opa, apagou já. Ali é aquele negócio que eu falei para vocês. Talvez fosse a hora. Tipo, já estou satisfeito. 76 dólares. Vou dar uma faca e foda-se. Talvez fosse a hora, velho. Podia ter dado merda. Podia ter dado bom. Então, no caso, se a gente tivesse feito isso, teria dado bom. A gente teria pego a faca, entendeu? Então, é tipo, muita questão do que você está buscando. Você está buscando várias skins de valor menor? Taca lê pau. Porque no final das contas, na ponta do lado, a gente ganhou o valor de uma faca aqui já, praticamente. Só que a gente não arriscou muito. A gente foi no safe. Mas é difícil vender essas armas? Na verdade, é mais fácil vender essas skins. Tipo, se você está pensando no PIX e não em ter a skin, é mais fácil vender skins de valores menor do que skins de valores maiores. Ó, chegou lembrança testada em campo com adesivo da nave da G2, ó. Essa skin aqui no CS2 está bem legal. Está parecendo uma Emerald. O que está faltando que a gente ainda não pegou para ele, clã? A gente não pegou a Alpe. A gente não pegou a K. Ó, essa K Legion of Nubis aqui está barata. A gente vai até C50, mais ou menos. Mas já logo de cara, tá, clã? Então, a gente considera isso daqui skip red? A gente considera skip red. Mas se pagar logo de cara... Melhor ainda. É, guys, hoje o sorteio para quem depositar usando o cupom sonho no CSGO.net durante o dia 24 e durante a live, né? Que a gente vai até 2 da manhã hoje. Participa do sorteio de uma navaja fade 96% fade. Pagou. Legal. Então, tipo, ah, vou ficar puto que pagou uma skin de 10 dólares. Não, tá maluco. Mais 9,32, mais 9,78. 95,42. Uma, duas, três vezes pagou nas 100 primeiras tentativas. Uma vez entre as 200 tentativas. E uma vez entre as 300 tentativas. Que aí a gente já estava no duas vezes dobrado. Então, 10 virou 20, 20, 40. Que a gente pegou essa daqui. Hoje estamos seguindo o manual. Uma alpe dessa daqui. Hoje eu estou seguindo o manual. Bora. Então a gente vai até uns 45, né? Mano, talvez esse conteúdo aqui seja um conteúdo meio tédio. Ah, tem conteúdo mais legal para você fazer. Conteúdo de batalha. Conteúdo arriscando alto na faca. Com certeza. É um conteúdo um pouco mais tédio. O interessante é o inscrito sair forrado na skin. Ganhar skin com 0,5% eu acho divertido. Porra, é muito mais legal ganhar skin com 0,70%. Olha, tem mais um aí que deu bom, ó. Profite na tela. É muito mais legal ganhar com pouca porcentagem do que com 33%. Tipo, é legal ganhar com 33%, é claro. Mas com pouca porcentagem é bem mais da hora. Achou da hora também. Ver o pessoal profitando. Pô, é muito good. Nossa, peraí. Passei do ponto aqui. Passei do ponto nessa hora. Vamos aumentar para 20 dólar agora. Vai na faca, Saulinho. Eu quero ver se dá para ganhar mais... Se eu ganhar mais uma skin aí, dá para meter o louco na faca. Se ganhar mais essa de 20, está legal. Ganhar mais essa de 20 aqui, está legal. Vamos ver. É que se a gente for na faca agora... É que eu queria sair pelo menos com a Alp também para ele, que a gente vai ter montado praticamente o inventário, né? Glock, USP, Desert, M4, Alp, AK. Glock, USP, 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 USP Ah, ele já tem uma Alpler... Ah, ele já tem umas skins bem foda, inclusive. Eu não vim ver o inventário dele antes. Talvez ele quisesse uma faca ou uma luva mesmo. Mas no final das contas, todas as skins que eu peguei pra ele... A gente podia sim ter continuado a estratégia e ganhado mais algo. Mas todas as skins que a gente ganhou pra ele é mais ou menos o valor de uma faca aqui na casa do cento e... Então depois, se ele quiser meter uma trade e pegar uma faca, ele faz isso, saca? R$22,00, R$102,00, R$50,00, R$24,00, R$223,00, R$45,00, R$54,00, R$520,00 aqui. Mais essa skin de uns R$55,00, R$575,00. A gente depositou pra ele 100 dólares e saímos com 116 dólares em uma estratégia bem safe. Podia ter sido melhor? Podia, só que aí aumentaria o risco, né? Aumentaria o risco. Até o momento, eu acho que a gente já depositou na conta de 5 inscritos nessa estratégia. Os 5 saíram bem. Teve um que a gente depositou 100 e saiu com 230. Mas também aquele dali tava surreal, pô. Então tipo, às vezes o fake kill queria uma faquinha. Queria que eu entrasse na conta dele e ganhasse uma faca ou qualquer faca, porque ele ainda não tem faca. Mas eu tenho certeza que tudo isso daqui que a gente ganhou pra ele, se ele jogar numa trade, ele pega uma faca. Se ele jogar tudo isso aqui pra trocar, ou se ele vender as skins e pegar o dinheiro e... CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. Além dele ter saído benzaço, ainda pode participar do sorteio, né? Todo... Ai, a galera tá fazendo a estratégiazinha aqui, ó. E a gente já tem o sorteio do mês que vem programado, viu? O sorteio do mês que vem já peguei todas as skins. Mais ou menos R$70.000,00 também. Uma Alp Prince com o Simple dourado no Scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Trek. E 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon, Baioneta. Mano, o sorteio do mês que vem tá, ó, sinistro. Assim como todos os sorteios de todos os meses, né? Pra participar desses sorteios, basta depositar no CSGO.net, utilizando cupom sonho. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Chama no Profit. Chama no Profit.